corre aqui corre aqui corre aqui dá uma olhada nessa cica infestada de coxonilhas você tá com uma cica desse jeito sabe como você vai conseguir resolver aplicando um inseticida vou deixar aqui na imagem ó aqui na imagem que eu não vou fazer essa aplicação agora que eu tenho que pegar meu pulverizador vou deixar aqui na imagem ó termitrine você vai colocar 5 ml de termitrine num pulverizador e burrifar de baixo para cima a sua cica infestação de coxonilha resolva com termitrine pegou visão filho uma aplicação por semana durante quatro semanas uma aplicação por semana até eliminar fechou é que o pai